Estamos aqui no Santo Forte com o Geli para saber a opinião dele a respeito do festival. Boa noite Bianca, boa noite pessoal, boa noite F5, Caipirinha Aprendada. Bom, quanto ao festival a gente agradece pela colaboração do pessoal do F5, da Caipirinha Aprendada, de todos os envolvidos, dos 18 comércios que estão participando do primeiro festival gastronômico. Delícia de Boteco de Conchal, a gente agradece as pessoas que estão vindo ao comércio, todos que estão experimentando os sabores e a gente vê que tem um grande polo gastronômico em Conchal, que a gente acabou de conhecer. Domingo também a gente vai ter aqui no Santo Forte o campeonato de Caipirinha, que vai rolar, começa a partir das 10 horas da manhã. A gente vai abrir e é aberto ao público, não paga nada para entrar. A gente vai fazer, juntamente com a Caipirinha Aprendada, eles estão elaborando um campeonato de Caipirinha, que vai vir um pessoal que fazem as cachaças da região, vão estar expondo suas cachaças aqui, vai estar rolando o campeonato de Caipirinha. E após o campeonato, a gente vai começar a fazer a classificatória do festival de Boteco, daqui de Conchal. Então eu agradeço a todos que possam vir, a gente convida todos que venham, venham prestigiar, o pessoal que participou, quem não participou, torcida, confete, língua de sogra, vem o que você tiver para fazer, porque vai ser bacana, vai rolar uma banda no finalzinho também, é o pessoal do Ruts que vai tocar, o pessoal de Leme. Então a gente espera vocês, o bar vai estar funcionando normal, vai estar chope gelado, comida, a gente vai estar trabalhando com as nossas coxinhas durante o dia, vai ter também os petiscos, então tudo isso vai rolar no domingo, a gente espera que vocês possam vir, a partir das 10 horas da manhã, e vai prolongar o dia até a tardezinha, ok? Reservas? Reservas, por favor, telefoninha aqui de baixo aqui, 3866 4509, e 9169 472. Faça sua reserva e apareça com o Chau, São Paulo, rua João Pessoa 274, ok? Santo Forte, vem para cá domingo.